Em algum momento da sua vida, no processo de amar, você foi uma Aurora, mãe da Hildegard. E se você não conhece essa história, fica aqui que você vai se surpreender. Bom, a Aurora Rodrigues foi uma intelectual espanhola que resolveu ter a filha perfeita. Foi lá com seus trinta e poucos anos e escolheu a pessoa perfeita, intelectual, bonita, inteligente, saudável e teve a filha perfeita. Ela se chamava, inclusive, de sua estátua de carne viva. Aos dois anos, essa pequena Hildegard, sua filha, já sabia ler e aos três anos já sabia escrever. Com 14 anos, ela já estava se formando e querendo entrar em direito. Fez direito, aos 18 anos já era formada e já ia entrar em mais duas faculdades, medicina e filosofia e letras. Bom, um gênio, a Aurora tinha conseguido, criado uma mulher excepcional, já era progressista, já fazia discursos com uma oratória maravilhosa, já falava sobre divórcio, né, naquela época. Meu Deus! A Aurora conseguiu cumprir a sua grande missão. Hildegard tinha se transformado na grande mulher perfeita que ela tinha um dia idealizado. Eis que um dia de manhã, a Aurora acorda, diz pra sua empregada, vai passear com os cachorros. Vai lá, pega uma arma e mata a sua filha, aos 18 anos, com três tiros no rosto e um tiro no peito. Você tá louca, dona Ana? Como é que você me compara a essa mulher? Quando a pessoa, a nossa estátua viva, humana, que nós criamos na nossa mente e com uma ideia fixa de que ela irá corresponder às nossas demandas, passa a querer voar, né, ir para outro momento da sua vida, essa pessoa não presta, essa pessoa não foi boa o suficiente. Gente, essa pessoa, o que que essa pessoa pensa que ela é? E daí nós fomos, vamos o quê? Vamos lá e a matamos. Tudo aquilo que ela fez de bom em algum momento, inclusive, morre. Para! Agora preste muito bem atenção. Por que que eu precisei chocar você com esse vídeo? Fica aqui até o final. A Aurora, em algum momento, muito provavelmente, percebeu que Hildegard queria voar. Hildegard tinha esse discurso todo de emancipação, de mulher livre, divórcio, e ela pode fazer aborto, mas, em todo o congresso, a mãe tinha que estar junto. E existem boatos de que muitos artigos foi a própria mãe que fez, para não sair da linha do seu grande propósito da perfeição. Quando a Aurora percebe isso, né, muito provavelmente, e suas suposições, estou apenas trazendo uma ilustração, ela não podia conviver com aquilo. E daí, para onde que ela vai? Para a prisão. Porque é muito melhor, muito melhor você matar todas as suas expectativas, matar a sua pessoa, matar parte de você, que você depositou aquilo, e ir para a prisão. E qual é a sua prisão? A resistência. A resistência, você fica numa prisão, acreditando, né, com honrarias, que foi o melhor que você fez, porque você tinha razão, porque a pessoa não entregou as suas demandas, e a pessoa só queria, mesmo que ela fosse errar, seguir a vida dela. E nessa prisão, você continua batendo o pé e fica lá, e você vai ficar durante um tempão, lambendo as suas feridas. Esse vídeo eu fiz para que você entenda algo muito importante. Não é sobre a pessoa ir ou morrer na sua vida, é qual vai ser a prisão que você vai gerar a partir desse momento, que a ideia de pessoa que você idealizou na sua cabeça não existe mais. Se esse vídeo fez sentido para você, se você se sentiu um pouco desconfortável, mas fica aqui meu convite, coloca aqui a hashtag eu acolho, para que você não precise ir para uma prisão novamente. e até a próxima. E aí